Sempre que o Palmeiras não vai bem, o Dudu, a galera pega pra Cristo, o Dudu, né? Hoje já estão falando do salário, o que eu já vi de gente falando hoje do salário do Dudu, que ganha dois milhão e tá andando em campo, que faz isso aqui. Mano, o Dudu tem quantos anos de Palmeiras? Não, não tem ninguém jogou nada, mano. Então, uma parada, assim, que você pode dizer que o Dudu tá abaixo do que ele já apresentou em outros momentos do Palmeiras, mas, mano, de verdade, velho, os caras estavam... Eu fiz um vídeo aí falando sobre isso, os caras estavam me chamando de passar pano, falando que não sei o quê. Mano, eu não consigo achar que o Dudu tá mal, mano. É simples, velho. Porra, mano, você vai no Allianz, você gruda os seus olhos no Dudu, você vê o quanto ele corre, o quanto ele é o ponto de desafogo, o quanto é o único o cara que consegue driblar, o cara que consegue fazer jogada diferente. E muitas vezes a jogada começa no Dudu pra terminar lá no Arthur, mano, e os caras não conseguem ver isso. Então, se, cara, você não consegue ver que a jogada começa no Dudu pra terminar lá no Arthur, cara, sei lá, não sou eu que tenho que contar pra você isso, mano. Mano, você tem que perceber, bicho, porque o futebol, ele não é só feito de entrar no sofá score e falar quantas assistências tem o Dudu, quantos gols tem o Dudu, ainda que esses números sejam importantes. Não é só isso, mano, não é só isso. E outra coisa, essa temporada, toda hora o Abel tá mudando o time. Por quê? Porque machuca fulano, ciclano tá suspenso. Já começou o ano precisando encaixar um time sem Scarpe e sem Danilo, porque não veio ninguém. Aí ele arrumou o Gabriel Menino e foi mexendo lá no ataque com o Hendrick e com o Rony. Foi acertando lá as paradas. O time começou a dar liga, aí machucou meio time, precisou trocar tudo de novo. Aí depois o time titular voltou, teve a parada pra Copa, um monte de jogador fora, aí volta, machuca o Zé, machuca não sei o quê, e roda tudo de novo pra ter que achar o time mais uma vez. Mano, todo ano do Palmeiras é a mesma coisa. E tem gente que ainda não aprendeu. Passa pela primeira instabilidade e já começa. Esse pardal desse Abel, ganhar muito e não faz nada. Ah, ele só é expulso. Ah, ele não sei o quê. Aí vira no Dudu. Esse Dudu não faz nada. Esse Dudu é não sei o quê. Esse Dudu tá velho. Esse Dudu tá ganhando muito. No final do ano a gente sempre tem o mesmo resultado. Aí fica todo mundo lá exaltando de novo Abel Ferreira, exaltando o Dudu. Ah, o Bachola é foda. Aí começa. 2024, a gente vai pro mesmo cenário. Começa ganhando título, passa pela instabilidade no meio do ano. E aí a crítica volta. O Abel é burro, é o professor pardal. Ah, o Dudu não joga nada. O Dudu tá velho. Todo ano é igual, mano. Todo ano é igual. É a mesma coisa, velho. É a mesma coisa. É filme repetido. Não, e eu fico puto até de um jogo de ontem. Eu não tiraria o Dudu num jogo. Eu não consigo tirar só um jogo ou outro. O outro Botafogo tava horrível. Mas a questão ontem, Batata, é que não devia ter tirado o Dudu e devia ter colocado outro ponta, mano. Aquilo que o João Martins fez foi tirar um e tirou um ponto e colocou outro, mano. Trocou seis por meia dúzia, velho. Não adianta nada. O 10 mais falou que me lembra de cinco jogos bons do Dudu no ano. Ah, não vou lembrar de cabeça, mas com certeza teve cinco jogos bons do Dudu no ano. É que eu não sei. Pô, Agua Santa, Corinthians, São Paulo. Já lembrei de três aqui. Deixa eu pegar mais. Agua Santa, Corinthians, São Paulo. Ah, teve vários, né, mano? Claro que teve, mano. É só puxar na cabeça agora, mas é difícil de bater pronto. Mas eu já falei três. Aqui não lembra, mano. Para, velho. E também... Fala aí pra mim. Digita agora. Cinco jogos bons do Veiga. Você vai ter que pesquisar, caralho. Contra Fortaleza, que foi o jogo tido também, jogou bem pra caralho. E também, eu não sei o que é jogar bem. Pra um ou pra outro é diferente, né? Talvez o Dudu tenha que te apelar, quatro, cinco. Inclusive, eu digo mais, hein. Eu faço uma aposta com todo mundo aqui do canal. Se alguém quiser apostar comigo, se alguém do chat quiser apostar comigo. Mas no próximo jogo contra o São Paulo, no Allianz Parque, eu aposto que o Dudu é top três melhor em campo. Eu aposto. O que quiser. Quando? No próximo jogo contra o São Paulo, o Dudu é top três melhor em campo.